Olha nós chegando, olha nós chegando, prestem atenção, gente, vamos falar de greve, pois é, né, não é pra gente esperar outra coisa, quem foi Lula, gente, um dos maiores líderes de greve no Brasil, nos anos 70, anos 80, enfim, por aí afora, né, foi um dos caras que, né, cunhou aí, né, a forma de fazer greve no Brasil, não é de estranhar que no governo dele, pipoca, greve pra todo lado. Olha só o título da matéria, jornalistas da EBC que inclui a TV Brasil decidem entrar em greve, vocês não viram errado não, gente, o menino da EBC, é o pessoal daquela televisão, né, é a empresa brasileira de comunicação, que inclui a TV Brasil, essas coisas todas aí, pois é, o menino resolveram entrar em greve, gente, por que será, hein, vamos descobrir. E olha porque, e olha que esse governo aqui é o governo que diz que, é, companheiros, nós é pelo trabalhador, companheiro, nós é pelo funcionário, trabalhador, nós é contra o patrão malvado, chibateiro, que gosta de coisar o povo, nós, o trabalhador, tá ruim de imitar. Vamos pra cá mesmo, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e vale que aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave pixel, é uma forma de você colaborar, patrocinar, ajudar a gente naquela porcinha. Lembrando que as nossas lives agora, né, são todas as manhãs, é a nossa manhã informativa, Brasil ao vivo, manhã informativa, todos os dias de segunda a sábado, né, e aqui a gente lê todas as matérias, você participa e o seu comentário também é lido aqui também. Deixa eu colocar na tela pra você aí, tá na telinha do Fagundes, jornalistas da EBC, eita, que inclui a TV Brasil e se nem entrar em greve. Jornalistas que fazem parte dos quadros da empresa Brasil de Comunicação EBC no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, decidiram iniciar uma greve de dois dias a partir desta quarta-feira, 25. A decisão foi aprovada em assembleia realizada nesta terça, 24, ontem. A expectativa do movimento grevista é de que a adesão chegue a 90% dos profissionais. A paralisação deve atingir o serviço da TV Brasil, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, da Rádio Nacional da Amazônia, da Rádio MEC, da Rádio Anjo Nacional, além de veículos como o Canal GOV, a Agência GOV, a Voz do Bras... Eita! O grupo também planeja realizar uma manifestação em frente ao Ministério da Gestão e Inovação em Brasília. Acho que a gente vai ficar sem horário de Brasília, hein? Tcharam! Enfim, os sindicatos de jornalistas do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro dizem que a paralisação é motivada pelo novo plano de cargos e salários da empresa pública, que, segundo as entidades, criam uma tabela salarial menor para profissionais do jornalista na comparação com outros cargos de nível superior da EBC. E concebida de forma discriminatória, a nova tabela salarial proposta pela direção da EBC se baseia na mentalidade de salário, ora, inexistente em outras empresas públicas e privadas, como forma de burlar a legislação que define a jornada específica de jornalistas apontam as representações. Quer dizer, é um governo bom para meter agulha nos olhos dos outros, né? Mas lá dentro a coisa está feia. E sim, nas organizações sindicais. Essa é a segunda paralisação promovida pelo jornalista da EBC em setembro, na primeira greve deste mês, realizada nos dias 3 e 4, os sindicatos da categoria informaram que 95% dos jornalistas da empresa aderiram ao movimento grevista de 48 horas em resposta à intransigência da direção da estatal. Menina, segunda greve. Tá aí a matéria, rapaz. É o que eu falo pra vocês, o tempo, bota pra mim aqui. É o que eu falo pra vocês, gente, o tempo inteiro. Esse é um governo. Ele até defende a causa trabalhista. Mas eles não estão nem aí, menino. É bota isso na cabeça de vocês. Bota isso na cabeça de vocês. As estatais brasileiras, pra esse governo, servem apenas pra um único objetivo. Acomodar coleguinhas. Miguinhos. Vocês viram já quantos nomes da Globo já emburacaram pra EBC? Quantos nomes da Globo? O Migu? Pois é, gente. Faz o Lê. Pô, quer dizer o Lê. O Lê era antigamente, né? A, B, C, D, F, G. Como é que é? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Não, que não tinha K. J, Lê, Mê, Nê, O, P, Q, Rê, S, T, U, V, X, Z. Eita, menina, que eu ainda lembro como era antigamente o negócio. Bom, vamos pros comentários aqui, bagulho. Pros comentários pra encerrar a matéria, meu pai, até. Alfredo Rios, meu amigo, comentando aqui também, deixa eu ver. Fagundes, meu chapa, você já é grande por estar aqui no YouTube divulgando seus vídeos e transmitindo notícias. Já tá melhor que o geral nacional. Agora esse negócio das bets do Nivaldo Lima, nem o Ministério Público foi de acordo com a prisão do cantor. Agora se tiverem um lado com o Maracutaia, ele que pague na justiça, aqui no caso o Gustavo Lima, né, gente, que chama Nivaldo, na verdade. Um abraço, valeu, grande Alfredo, concordo contigo, menino. Esse negócio aí do Gustavo Lima está um negócio muito mal contado, né? Mas vamos aguardar pra ver, né? Justiça determina a prisão do cantor Gustavo Lima. Tá aí, gente, marcado, né? É, de um lado você vê o governo, né, o Haddad, querendo liberar, tornar legal as bets. Do outro lado você manda, você vê os caras sendo presos porque estão fazendo o que o governo quer liberar, gente. Eu vou dar um nó na cabeça. Quer dizer, é crime, mas não é crime. O governo... Olha isso em 2 a 1. Jocinéia, gabinete conservador, caraca! Comentou ela aqui no vídeo Justiça determina a prisão do cantor Gustavo Lima. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho nós volta com mais informação. Vamos ficar ligado aí, ó. Vai comentando. Pode ser o seu comentário ser lido no próximo vídeo, hein? Fui!